Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Pois infinito é o poder de Deus Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Pois infinito é o poder de Deus Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Pois infinito é o poder de Deus Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Pois infinito é o poder de Deus Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Pois infinito é o poder de Deus Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Pois infinito é o poder de Deus Tudo é possível Tudo é possível